Lamentamos pessoal informar a triste notícia infelizmente acaba de ser confirmada neste domingo a filha do humorista confirma a morte, essas e outras informações confira agora neste vídeo peço para que assista o vídeo até o final para ficar por dentro de todas as matérias e se já é novo por aqui já se inscreva, ativa o sininho, deixa seu like e vamos agora as notícias e vamos para a primeira notícia Débora Evelyn gente, uma das queridas atrizes com 40 anos de carreira continua a se reinventar, uma notícia bastante triste envolvendo gente essa querida atriz e se vocês gostam dela, a pessoa deixa aqui abaixo uma nota para ela de 0 a 10 queremos saber a opinião de vocês para quem não sabe gente, a renomada atriz passa gente aí por uma difícil fase em sua vida pessoal a perda do marido dela que infelizmente faleceu para o câncer no final do ano passado mas ainda ela vem sofrendo muito e então né gente, ela fez aí uma questão para mostrar como a atuação ajudou a lidar com a situação difícil recentemente Débora Evelyn aceitou o desafio de interpretar uma vilã Ceci na novela Dona Beja que irá estrear nas plataformas digitais em uma entrevista gente, ela compartilhou como se essa oportunidade tem sido uma ajuda em meio ao luto e dor e que segundo ela gente, sua fase de recuperação ainda está acontecendo além de afirmar que tem dúvidas se seu luto um dia realmente irá passar e a atriz pessoal disse que sua sensação no momento é que sempre irá carregar a dor consigo mesma bastante triste, ela disse assim a sensação que tenho hoje ainda é de que não vai passar essa dor e como se eu fosse por exemplo ter sempre essa dor muito grande dentro de mim disse a famosa demonstrando que carrega um peso enorme a atriz pessoal disse que sente essa dor enorme porém após dois meses após a morte do marido já voltou aos trabalhos ela afirmou que encontrou forças no ofício que exigiu dela dedicação e foco permitindo que continuasse a viver apesar da dor além disto a gente Débora Evelyn revelou que recebeu muito apoio dos seus amigos e sua família o que foi essencial para suportar e lidar com o período difícil por fim a atriz acabou concordando com a citação de Cissa Guimarães a qual perdeu um filho Cissa afirmou que a dor não é superada mas apenas é encontrado o meio de se conviver com ela muito triste né pessoal e se vocês já passaram por algo parecido assim perderam o marido de vocês meninas deixa aqui nos comentários se já passaram por algo assim como o da atriz está passando muito triste mesmo né gente e é isso aí meu povo agora vamos gente para uma notícia que também é bastante triste um dos queridos humoristas do Brasil Renato Aragão isto mesmo aos 88 anos de idade após serem internadas e passar por um diagnóstico bastante difícil e filha chegou a trazer o comunicado para quem não sabe né gente ele que é um dos grandes artistas do Brasil o querido Didi dos Trapalhões para quem não sabe recentemente passou por uma situação bastante triste e sua filha Lívia Aragão comentou sobre a saúde do seu pai Renato Aragão o ator gente para quem não sabe recentemente passou por dois dias internado no hospital no Rio de Janeiro após ser diagnosticado com IT acidente isquêmico transitório isto mesmo ela disse assim ele está ótimo o que ele teve foi momentâneo está em casa turbinado tocando novos projetos novos projetos está feliz da vida disse em conversa gente a filha entrevista na época né gente Lília Aragão a esposa de Renato o levou ao hospital acreditando que o marido passava por uma crise de labirintite a filha do ator estava na farofa da GK e voltou ao Rio de Janeiro para acompanhá-lo no hospital meu pai é a pessoa mais saudável que eu já conheci ele fez uma hora de esteira todos os dias ele faz todos os dias uma hora de esteira está cuidando da alimentação também me inspiro nessas partes completou a filha essa doença gente é o nome dado aí as alterações decorrentes do baixo fluxo de oxigênio no cérebro em geral o quadro é reinvertido espontaneamente e não deixa sequelas mas pode ser indicado de um indício na verdade de AVC e tem que ter né pessoal todos os cuidados médicos mas como podemos ver né gente o ator atualmente está se cuidando né pessoal como a filha mesmo disse e é isso aí pessoal se vocês gostam muito do querido ator também comente aqui abaixo deixa para ele uma nota de 0 a 10 queremos saber a opinião de vocês e assim que sugere mais informações atualizadas sobre o estado de saúde do querido Renato Aragão eu trago e volto aqui com mais vídeos a vocês e é isso aí e agora vamos pessoal para uma notícia que é bastante triste após a morte do comediante humorista pessoal infelizmente o ator falecer a filha deu a notícia triste aos seus fãs isto porque gente acabou falecendo aos 80 anos de idade o ator e humorista Marty Mou que fez muitos sucessos gente aí na televisão a filha do comediante foi quem ficou encarregada de dar a triste notícia aos fãs nesta última sexta-feira Maggie usou as redes sociais para informar o óbito do seu pai ela disse assim eu estou de coração partido para compartilhar que meu pai faleceu em casa após uma valente luta contra uma doença prolongada disse a filha ela disse gente que o pai fará muita falta aos familiares amigos colegas de trabalho de tantas pessoas e outras pessoas que se inspiraram em seu trabalho eu amava há muito finalizou a filha Maggie isto mesmo gente como podemos ver o humorista ficou famoso principalmente na década de 70 quando se tornou um grande destaque em algumas produções aí entre elas como Mary Huntley Mary Huntley e American Tonight foram vários trabalhos nesse segmento que infelizmente agora é interrompido com sua morte e fica os sentimentos aos familiares e amigos e que ele descansa em paz se tornou um grande destaque se tornou um grande destaque e que ele se tornou foi Tchau.